Música Fala pessoal, belezinha? Aqui que fala com vocês, eu sou Ando BR 2.0 Saudações Jurássicas e hoje eu trago para vocês o review dessa linda peça Do Bracossauros da linha Icons Como vocês podem ver lá atrás, no cenário, está girando a caixa dele, né? Para vocês verem como é os detalhezinhos da caixa, tá? Do tudo mais, 40 anos e tal É muito legal, mano, esse Bracossaurinho Só que, como vocês sabem, né? É estátua, né? Da ponta da base dele até a ponta da cabeça tem 21cm, beleza? A caixa dele é muito bonitinha, tem a foto do Brac e tal E é isso, cara, ó Ele é muito bonitinho, né, cara? Ele está na pose clássica, né? Do Bracossaurinho empinando Eu acho muito bonitinho, cara Vai entrar no canto aí para vocês verem qual é a parte que eu estou falando Ele é muito legal E pelo tamanho dele Ele é bem texturizado, tá ligado? Como vocês podem ver aqui, ó As texturizinhas e tal A unha dele é pintada, é bem pintadinha Ó, na base dele está escrito Jurassic Park, sabe? Aqui embaixo tem algumas outras informações, né? Olha lá Minicor Ai, que burro da joinha para ele Minicor não desculpa Icons, né? Aqui, Bracossauro Minicor, olha aí E por curiosidade, tá, rapaziada? Essa aqui é a minha terceira peça que eu tenho, assim, da Da Iron, sabe? Porque eu tenho dois minicors Que é o Ian Malcolm e o Raptor Que é aqueles cabecos surdinhos, sabe? Que parece ser concorrente do Do Fucun Pop Tá passando aí a sota dos dois aí Dos bonequinhos aí, até para vocês verem qual é que eu estou falando Ele é muito bonitinho, cara Esse Bracossauro, como eu falei, né? Ele está naquela pose clássica Olha o rosto dele Como é Muito bonitinho, né, cara? Se eu olhar a escala dele Está muito de um efeito, né? O O sorrisinho dele, ó Clássico, né? Olha lá Bonitinho Olha ele de frente Que nem na caixa, olha lá Como fica Muito maneiro, né? É bastante como eu falei, mano Ele é bem texturizado, mano Olha Ih, ah Ah, ele é de plástico, tá? Ele é de plástico Mas tem que tomar cuidado, né, mano? Não é porque ele é de plástico, né? Que tem que cuidar de lá caraca, né? A cabeceira dele aqui Mas se eu tiver cuidado Quebra-fácil Que é bem fininho, ó Ele comparado com o meu dedo, ó Para você ver O meu dedão Ó O meu dedão consegue ser maior Olha como é a texturinha Nas costas, ó É bem texturizado Eu gosto, mano A cauda dele, ó Bem pequenininha Ó Para quem não consegue pegar aqueles grandão, né, cara? Que é caro pra cacete Isso aqui é uma boa Uma boa entrada, né? Não é barato também, né? Mas comparado com aquele aqui De nove mil, dez mil reais Você tá ligado com ela, né? Vou colocar a foto dele aqui no canto Pra você ver Mas aquele lá é bonitaço, mano Sabe, aquele lá é top, né? Mas a gente tem que pegar aquele E se contesta com o pequenininho Mas o pequenininho também é É show de bola, velho Olha só A textura dele A pintura também Muito bonita, né? Olha só Muito massa, cara Ó, se vocês estão gostando aí do review, cara Se inscreva aí Deixa o likezinho, tá? Comenta O que você tá achando Dessa linha da Icons? Eu tô achando muito maneiro, cara Agora eles anunciaram a Mosasauro, né? Vou colocar duas fotos dela aqui Linda Pra caramba, mano Ela é muito bonita Essa Mosasauro, cara Mas tá caro Mas ela é linda, mano É muito bonita Olha só Minicô, velho Ai, que burro Dá zero pra ele Minicô não, cara Olha eu Doido Icons, cara Poxa Brecassaurus da Icons Muito legal, cara Esse é por curiosidade, tá? Esse daqui é meu terceiro Brecassaurus que eu tenho da coleção Eu tenho dois da Da Mattel, né? Que é o filhote E o adulto E esse aqui agora Muito bonitinho, né? Já faz um tempo já Que eu tô com ele aqui na coleção já Desde aquele vídeo de unboxing Que vocês viram aí no canal E agora tá aqui no review dele Muito bonitinho, cara De novo aqui Mais detalhes Pra vocês verem como é A pintura Os detalhes, ó Agora no outro lado Pra vocês verem Também Olha como é A textura Muito legal, vai Muito maneiro E aí, rapaziada O que vocês acharam Do Brecassaurus da linha Icons? Vocês acharam bonitos? Tudo tem na coleção? Fala aí pra nós Se você tem ele Na coleção O que vocês acharam Que vocês acharam Dessa incentiva Da Iron Fazer essa linha Eu curti, cara Eu curti Mas Mas de gosto, né? Vou te falar Eu vou adiantar, tá? Se você tá pensando Pegar Icons Pensando em escala Já esquece Porque as escala De alguns dinossauros Tá errado, sabe? Tipo Tem o Tiranossauro Rex Que é basicamente Bem aqui Assim, de altura Sabe? Se você for Querer pensar E querer pegar Pensando em escala Esquece Mas se você Não se importa Com escala E quer ter o bicho Na sua coleção Eu recomendo, cara É muito maneiro Esse Brecossauro Ou T-Rex Tem um monte, mano Dinossauro nessa linha Já Tem Raptor Copsognathus Dilofossauro, sabe? Muito legal, mano É isso aí, pessoal Se inscreva aí Beleza? Compartilha esse vídeo aí O que vocês acharam Comenta Obrigado aí Pelo apoio de sempre, cara Se vemos na nossa vez Por aí Até a próxima, viu? Um grande abraço Fique bem Meu nome é Sonander E é isso, cara Tamo junto Falou, rapaziada Amazing Muito bonito Esse boneco, velho Cê é louco Tamo junto